Olá, meus amigos, muito boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindos, esse é o nosso canal DRM, o canal dos livros apócrifos, muito prazer, meu nome é Denilson, nós já estamos aí há praticamente quase três meses já com esse canal e todos vocês que se inscreveram nesse canal e que têm acompanhado desde o início, desde o início da nossa saga, eu quero agradecer a todos vocês por vocês estarem nos acompanhando, está nos ouvindo, está dando ouvido aquilo que nós estamos falando, uma vez que nós temos que entregar uma verdade para todos vocês, que essa verdade ela bate de frente com o sistema que existe no mundo, existe o sistema no mundo, o sistema de domínio, de governo, né? Nós estamos aí na quinta, no quinto vídeo, na verdade nós teríamos que fazer um vídeo só contando essas histórias todas, hoje nós vamos continuar a saga da guerra dos deuses, Terron, Yahu versus Terron, veja bem pessoal, preste atenção, nós contamos a saga do início, o início da guerra, o Criador surgiu, emanou da eternidade, tirou de dentro dele aquela força do mal que eu já falei para vocês, é um mal que exprimia ódio, raiva, tristeza, angústia e ele expulsou de dentro dele e ela se manifestou como se fosse uma sombra do nosso Criador, a essa força que foi retirada de dentro, ela não foi criada tá pessoal, ela foi arrancada, essa força que saiu de dentro do nosso Criador foi denominada Terron, Terron se tornou uma serpente beliscosa, sem forma, na verdade Terron é um, como eu posso explicar para todos vocês, ele é um deus andrógeno, ele não é homem e nem é mulher, ele é uma aberração e o intuito dele, desde quando Terron surgiu, é a oposição a Yahu, tudo que Yahu fez, ele tenta destruir, ele é como se fosse essa sombra, tá vendo a sombra ó, não tem uma sombra aqui, aonde o Criador ia, ele também tentava imitar, só que saia aberração, então eu contei a saga de Lúcifer, contei que ele fez cinco anjos poderosos para lutar contra cinco seres também poderosos da parte do Terron, e os, as criaturas que o nosso Criador fez, os seres celestiais, derrotaram a força opressora do inimigo, até aí vocês entenderam, só que quando, quando Yahu achou que, não é que Yahu achou pessoal, ele simplesmente foi fazendo a criação, e dentre essas criações, como ele é deus, ele é soberano, ele é absoluto, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele criou o homem, já sabendo sobre a rebelião que haveria, que ia ter no céu, e realmente houve uma rebelião, Lúcifer tentou matar o nosso Criador, tentou tomar o trono dele, seguindo as orientações do mal, que estava falando ao coração dele, a qual, na guerra prímiva, ele partiu a cabeça de Terron, se transformando na morte e no inferno, essa essência foi colocada, a essência dessas guerras e tudo, foi colocada num jardim, que o Criador plantou, quando ele viu que já estava tendo a decadência, e todas as vezes ele mergulhava para o abismo, isso está lá no livro Lúcifer, o primeiro anjo, e lá no abismo, ele, no início do abismo, que é aqui a terra, ele criou um jardim, e nesse jardim ele colocou um avatar, ele colocou duas árvores no meio desse jardim, e essas duas árvores, uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era a árvore da vida, a árvore que emanava o rio das águas da vida, é uma árvore que corre rios, corre uma água viva, uma água que brota direto do trono de Yaho, aí Terron sentiu, viu que poderia destruir o Criador, Terron não podia destruir Yaho, mas podia tocar na criatura, tocar naquilo que Yaho mais amava, que era o ser humano, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele no ingênito, ou seja, ele tirou a alma dele, o primeiro ser com alma foi Yahushua, aquele que você chama de Jesus Jesus aí nas igrejas evangélicas, e Yahushua foi a primeira alma criada pelo nosso Criador, pelo nosso eterno Criador Yaho, nenhum anjo, nenhum ser celestial tem alma, nenhum deles, e aí mais um motivo que eles ficaram com raiva, principalmente Lúcifer, porque o Lúcifer amava muito o Criador pessoal, amava muito, aí eu quero, aí é nesse, nesse, nessa parte aí que eu quero que vocês me entendam, eu quero fazer vocês entenderem, porque tudo, nessa origem está a criação das doze tribos de Israel, está o Êxodo, estão os patriarcas, os homens de pé, os homens, os grandes propetas, os homens de pé, tem Elias, Moisés, Abraão, então, veja bem pessoal, quando Adão comeu aquele fruto, daquela árvore, ele deu legalidade a esse ser chamado Terron, ou seja, o Criador tirou aquela benção, que o homem fazia parte do, o paraíso, o jardim, e o trono do Criador, Sião, era uma coisa só, então o Criador puxou o Sião lá para cima para não se contaminar, isolou o Jardim do Éd, ele expulsou o homem do Jardim do Éden, nessa expulsão, quando o homem se tornou carne, aí, a parte espiritual foi isolada, é como se colocasse uma fita isolante em qualquer local, para isolar, e nós, nós somos isolados pela parte material pessoal, só que esta guerra, ela saiu do campo espiritual e também foi para o campo material, como é que aconteceu isso? aí eu li a passagem para vocês, quando o nosso Salvador, que falou para Adão que depois de 5 dias e meio, 5 mil anos e 500 dias, ele viria para salvar Adão e a sua descendência, e realmente é assim ele o fez, ele veio, viveu como ser humano, viveu até 120 anos, é a primeira bomba que eu vou contar para vocês, ele não morreu com 33 anos, 33 anos é um número cabalístico, é o número de uma religião que cultua os deuses do Egito, e essa religião do Egito, ela está bem presente no nosso dia a dia, ela está presente no seu celular, ela está presente na sua casa, ela está presente na televisão, foi essa religião chamada maçonaria, que criou todas as igrejas evangélicas que existem, junto com a igreja católica, foi daí que foram oriundas igrejas evangélicas, da igreja católica e da maçonaria, mas vamos falar sobre essa guerra, como é que essa guerra se desenrolou, então na Babilônia, na Babilônia eles tinham vários deuses para eles adorarem, inclusive Nirod, Semiramis e Talmudio também brotaram lá da Babilônia, na Babilônia tinha adorações a deuses antiquíssimos, e essa Babilônia, ela foi um domínio, foi um reino, ela deixou um legado para a humanidade, deixou deuses para a humanidade adorar, depois veio o domínio dos egípcios, os egípcios dominaram o mundo, e os egípcios deixaram deuses de Terron para o ser humano adorar, que era Isis, Íris, Osíris, Deus Rá, então todos esses deuses que tem a origem no Egito, todos esses deuses do Egito, são deuses oriundos de Terron, e esse domínio do Egito, ele continua até hoje, porque existem algumas religiões que culturam, que culturam o caixão, que culturam a madeira de acássio, a madeira no nariz, essa cultura de estar reverenciando ao deus Gadu, o deus Gadu é o deus Baphomet, é o deus que tem sua origem no Egito, até esse domínio egípcio, entregou para a humanidade Terron, se dispassou desses deuses, Osíris, Deus Rá, por isso que o nome chamado Israel, são três deuses, o deus Aíris, Ísis, o deus Rá e o deus El, o El vem da Grécia, do grego, aí teve o outro domínio, o domínio romano, no domínio romano, aí o deus Janu, a de Saturnália, Saturno, o que os romanos adoravam, e os romanos, paz, meus senhores, não tem nada a ver com a Itália, romanos são franceses, só existe dois países que dominam o mundo, é a França e a Inglaterra, um é o pé de ferro e o outro é o pé de barro, aquela visão que Daniel teve do pé de ferro e do pé de barro, o pé de ferro é a Inglaterra e o pé de barro é a França, ambos dominaram o mundo, ambos deixaram a cultura deles para o mundo, e qual foi a cultura de Roma? a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, o nome Jesus, o nome Jesus, Jesus era um deus mitra, ele vem do mitraísmo, aonde o profeta Ezequiel olhou, e os sacerdotes estavam de costa para o templo, adorando o sol, um astro, o astro que Arro criou, olha que loucura, eles estavam adorando o astro e adorando o touro, eles sempre adoraram o touro, é o touro e o bode, são duas figuras que dentro de algumas religiões, eles adoram, e o sol, então no mitraísmo, o Jesus do mitraísmo, ele aceitava sacrifícios humanos, ele se disfarçou, porque o cristianismo é a junção de todas as festas profanas, religiões de deuses profano, que Constantino teve a visão demoníaca de juntar essas religiões, e aí dentro das igrejas evangélicas, é um misto de igreja católica, com um espanatismo, e com uma invocação, uma magia, uma força do mal, umas são exorcistas, e outras são adeptas do Espírito Santo, quando na verdade, o Espírito Santo, não é aquilo que está acontecendo ali, aquelas gritaria todas, o Espírito não se manifesta, gritando, fazendo o alvoroço, ele se manifesta com mansidão, com domínio próprio, com longaminidade, com benignidade, o Espírito de Iarro, é o Espírito da calma, da paz, não é da gritaria, não é da violência, o reino do Pai, não é de força, não é de violência, mesmo porque todo poder está com ele pessoal, só que, o que acontece, nessas três divisões de reino aí, no último reinado, no último império do mundo, foi o mais profundo, porque ele, esse império, dominou sobre o país chamado Yahushurum, retirou as escrituras sagradas de lá, e de lá, ele deturpou as escrituras sagradas, e aí criou, esse montão de religião, que existe hoje, e que ninguém sabe, para onde vai puxar a corda, o mesmo Jesus, ele tem o nome de Emmanuel, de Deus conosco, de Jabé, de Jeová, de Jiré, de Elohim, então ele tem, essa ramificação de nomes, do qual, Teron, está fazendo isso, para enganar, para iludir, para ludibriar, a cabeça das pessoas, e olha você, como é que a coisa, saiu do campo espiritual, e foi para o campo material, pessoal, você lembra daquela passagem, que a Rocha falou, que se nós bebêssemos coisa mortífera, não faria maus algum, para a gente, lembra disso, aí as pessoas, as pessoas ficam pensando, que era a pessoa tomar veneno, raticínio, não pessoal, o nosso corpo pessoal, a graça e a água, mesmo o Adão, saindo, falando de púlpura do paraíso, antes dele sair, ele pegou, alguns elementos, do paraíso, que nós temos hoje, dentro dos mercados, e dentro da sua casa, de cada casa de vocês, que são as sementes, que eles não sabem, a medicina, eles não sabem explicar, por exemplo, eles não sabem explicar, a canela e pau, eles não sabem explicar, o cravo, eles não sabem explicar, o alho, eles não sabem explicar, o cominho, o açaprão, eles não conseguem explicar, porque esse material, ele estava dentro do paraíso, então ele foi colhido, pelo anjo, pelo anjo Miguel, e entregado, ou entregue na mão de Adão, para que Adão pudesse, não, como é que eu posso falar para você, existir, quando Adão pecou, deu-se início a uma corrida, um tempo, uma sentença, essa sentença, está correndo para todos nós, você pode ver, que a gente não para o dia, a gente não para a velhice, você hoje é jovem, você é bonito, mas você vai ficar velho, e o grande medo, de toda a população, é ficar velho, porque eles pensam, que vão ficar jogados, e vão ser maltratados, porque hoje realmente, as pessoas maltratam as pessoas idosas, maltratam os velhos, isso aí é uma coisa terrônica, e o que o Criador fez, ele deixou alguns alimentos, na bioenergética, para que nós pudéssemos, se fortalecer nessa guerra, nós somos a parte mais vulnerável, dessa guerra, porque nós perdemos a primeira batalha, onde nós se transformamos em seres humanos, nós perdemos aquele super poder, o poder do super homem, lembra da história do super homem, era a nossa, era do nosso pai Adão, o homem não cortava uma perna, um braço assim facilmente, o homem não precisava comer, não precisava beber, o homem se alimentava, do fluido da água, do rio da vida, que fluía do paraíso para ele, que ele era uma energia, o homem era dotado de energia, quando ele pecou, isso acabou, então saiu a proteção do pai, saiu aquela blindagem, que o pai tinha Iarro, com o homem, e ele ficou totalmente exposto, salvo inimigo, número um do nosso pai, que é Terron, não é nem Lúcifer, nem Samael, é Terron, esses reinos que Terron usou, e tem usado hoje, está usando hoje, e está usando da maneira mais, da maneira pior, e o que está acontecendo, ele está maltratando o ser humano, aí vieram as revoluções tecnológicas, que nós vemos hoje, aí foi criada a geladeira, que maravilha, foi criada a geladeira, para você entrar lá, pegar uma água geladinha, só que isso aí, faz um mal terrível à saúde, se você beber um copo de água gelada, isso o doutor Alain Ribeiro fala, pode congelar a artéria do coração, mas a televisão não fala isso, se você pegar um vírus da gripe, do resfriado, sabe como é que cura resfriado e gripe? Com água, 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 bebendo bastante água, esse vírus com RNA, é um vírus fabricado pelo ser humano, ele sai na urina, ele vai sair na urina, então, são coisas pessoal, por exemplo, o alho, o limão, o açafrão, o crabo, o crabo, a canela pessoal, que cura vários tipos de doença, então, esses elementos, o pai nos deu, para a gente se proteger, contra as forças de terror, aí o que o ser humano fez, o que o homem está fazendo, o homem, você entra no mercado hoje, você encontra só produtos, para te destruir, você entra lá, não tem nada benéfico, para a sua saúde, tudo, são elementos, são produtos, que vão destruir a sua vida, aí, vamos lá, e fizeram o micro-ondas, pô, o homem está correndo, muita coisa, o micro-ondas, vai ajudar o homem, ajudar o que, aceleração, aceleração, de esquentar alimento, então, ele pode não fazer efeito, na comida, como as pessoas estão dizendo, aí, que dá câncer, não, é aquela substância, que vai naqueles plásticos, vagabundo, que a gente compra, de um real, um e 99, que a maioria das pessoas, compram ele, e bota a comida ali dentro, e ali, quando ele recebe, aquela radiação, aquela substância, daquele plástico, que não é específico, aquilo ali, contamina a pessoa, então, o que o Terron faz? Bota flúor na água, bota enxofre, bota remédio na água, e é proibido, todo mundo, abrir um furão, um poço artesiano, na sua casa, aí, o que o Terron faz? O que o Terron indica para a pessoa? A pessoa tem que beber água tratada, porque a água tratada tem flúor, e flúor vai combater a cárie, mas não combate a cárie, o flúor calcifica a glândula pineal, e calcificando a glândula pineal, ele tira a possibilidade, a única possibilidade, do homem se conectar com o Criador, porque o maior intento desse nosso outro adversário, é atingir a mente, ele já abriu, já fizeram vários experimentos, lobotomia, a intenção de Terron, é dominar a mente, a mente das pessoas, a mente, inclusive, isso é sintetizado, até nas áreas de segurança, na área de segurança, existe uma central de operações, uma central nervosa, que controla, todo, que controla toda a operação, assim é feito na polícia, assim é feito nas empresas, assim é feito em todos os lugares da sociedade, e no nosso corpo, é assim também, o que esse espírito quer? Dominar a parte central do cérebro, e aí existiram aquilo que eu falei para você, os gatilhos mentais, a PNL, que é a programação neurolinguística, e existe também a hipnose, porque o nosso cérebro é dividido em três etapas, em consciente, subconsciente e inconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente, o consciente é 25% só, o subconsciente é 65%, e os outros 10% é do inconsciente, aonde nós guardamos no HD, todas as nossas imagens, veja bem pessoal, veja se você entende, como é que funciona o cérebro, o cérebro ele só capta, o cérebro não ouve som, o som, ele tem que se transformar em uma imagem, para ele ser guardado no nosso inconsciente, ou seja, terron, ele não pode entrar na sua cabeça, porque o terron, ele não tem o dispositivo, para entrar na sua glândula pineal, porque você pertence a Yahu, mas o que ele pode fazer, ele pode te induzir, ele pode penetrar, na hipnose, foi o que ele fez com as escrituras sagradas, que eu já vou ler já, para vocês, antes de terminar, vamos ver quantos minutos aqui, que eu estou com óculos aqui, outro óculos, estamos com 20 minutos, nossa, passa muito rápido, né pessoal, e eu queria falar sobre o micro-ondas, queria falar sobre a geladeira, que são avanços tecnológicos, nós queríamos falar sobre uma série de coisas, nós queríamos falar sobre as ondas, as ondas do rádio, essas ondas, é, hatch, como ela atinge o ser humano, ela continua atingindo o ser humano hoje, nós estamos cercados de ondas aqui, queríamos falar das ondas, essas ondas aí do, do Wi-Fi, inclusive na Europa, né, para acelerar o processo quântico, da tecnologia quântica, eles tiveram que colocar, as torres de 5 e 6G, que mataram muitos animais, lá na Europa, ou seja, se, mas para que essa quantidade, porque eles vão entregar, muito mais rápido, qualquer coisa, que você baixar na internet, por exemplo, você fica esperando, baixar um videozinho, e fica rodando aquela cobrinha, do Ourobólos, ela fica correndo, correndo, e não baixa rápido, com esse avanço, do Wi-Fi, aquela cobra, vai comer rapidinho o rabo dela, rapidinho, você vai baixar, por exemplo, de uma hora em um minuto, então, a tendência, pessoal, é que Terron, a inteligência artificial, aí, é que está o perigo, porque a inteligência artificial, ela vai fazer, com que, a sua vida, já esteja controlada, hoje, todos nós, já somos controlados, hoje, você vê, alguns comerciais, aí, de bancos, falando, que tem uma inteligência artificial, lá, você liga, para qualquer operadora, tem uma inteligência artificial, te atendendo lá, e ela está, aprendendo, conosco, porque Terron, ele atua, nessa inteligência artificial, e essa inteligência artificial, sabe, qual o seu CPF, os lugares, que você mais frequentou, o que você gosta de comer, o que você gosta de fazer, se você gosta, de dar na internet, de visitar, site pornô, se você gosta de, 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 bisbilhotar a vida dos outros, se você consulta sobre doença, ele está, ele armazena tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, tudo está dentro, contido dentro desse celular aí, que, na verdade, é o olho que tudo vê, ele fica enxergando a sua vida através, o criador, ele não criou televisão, ele não criou, tablet, ele não criou isso não, pessoal, isso aí, foi criado pelo Terron, é, pessoal, por isso que falam que a televisão é do diabo, né, os crentes falam que a televisão é do diabo, não, mas eles, não estou mentindo não, esse cristal aqui, preto aqui, esse LED preto, isso aqui é um cristal que tem uma magia nele, pessoal, existe uma energia negativa nessa, nesse cristal, você pode ver que as televisões não são mais tubos não, são esses cristais pretos aqui, essa tela de LED, essa aqui é como se fosse uma passagem dimensional, olha o que eu estou falando para todos vocês, pessoal, é muito forte o que eu estou falando para todos vocês, que em 20 minutos não dá para a gente poder sintetizar isso, nessa guerra do bem e do mal, não existe nada de religioso nesse troço, ah, que a boca vai inchar, nada disso, existe uma coisa consciente, terrom, ele usa as coisas que você precisa do dia a dia para tentar te destruir, mas na verdade ele não quer te matar de uma só vez não, ele quer te botar doente para que você possa blasfemar contra o Criador, para que você possa gritar contra o Criador, porque é isso que ele quer, que nós venhamos reclamar do nosso Criador, e o Criador ele te ama, ele ama você porque você é um filho, você que está dentro de um templo religioso, você que está adorando uma imagem, você que está adorando uma escultura, você que adora a sua casa, a sua família, o seu carro, você que está totalmente desligado, ah, isso aí não é para mim não, política, olha só o que as pessoas falam, política, religião e futebol é coisa que não se discute, pessoal, mas se discute sim, porque como é que vocês vão conhecer a verdade, pessoal, o Criador ele não é político não, pessoal, e não é brincadeira, o que eu estou falando aqui, não é brincadeira, eu não vim aqui brincar de internet, ou perder um tempo aqui, esse tempo que a gente diz que é precioso, para poder chamar a sua atenção, para poder dizer que toda essa manobra, é para enganar a você, é enganar a mim, esse processo de hipnose que acontece na cabeça das pessoas, é para nos enganar, pessoal, nós vamos falar mais ainda, eu vou ler uma passagem antes de terminar esse vídeo, nós estamos com 24 minutos, estamos muito, é um vídeo que não dá para a gente falar tudo, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim, sede sóbrio, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso inimigo, anda ao de redor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar, resistire firme na fé, sabendo que, sofrimentos iguais ao vosso acontecer, ou entre vossos irmãos espalhados pelo mundo, entendeu pessoal, então, o que acontece, a pureza, e a bondade, e a misericórdia, é que alcançam as pessoas, e quanto mais você se aproxima do Criador, mais o diabo fica com raiva de você, mais ele vai tentar te ferir, vai tocar naquelas pessoas que você gosta, naquela pessoa que você ama, porque é assim que ele faz, ele é covarde, para que você não venha adorar, ao nosso querido Iarro, esse é o canal DRM, o meu nome é Denilson, se inscreva no nosso canal, retransmita nossos vídeos, tá bom pessoal, um forte abraço, que Iarro abençoe a todos vocês, e que a Ruxa, conduza vocês ao caminho da salvação, um forte abraço pessoal. E aí